Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde vamos aqui estudar mais da palavra do Senhor. E vamos então daqui dar continuidade ao nosso estudo de soteriologia, a doutrina da salvação. Então já estudamos aqui sobre a fonte da salvação, quem que é a verdadeira fonte da salvação. Vimos que é a pessoa de Jesus Cristo, somente nele há salvação. Vimos também assuntos como o preço da salvação, que para nós é de graça, mas para Deus custou o seu filho. Então caso você tenha perdido alguma live, algum vídeo das aulas passadas, então você pode ter acesso à plataforma do YouTube no site da igreja, para assistir as aulas que você perdeu. E hoje vamos dar continuidade falando sobre a salvação no Antigo Testamento. Como que se dava a salvação das pessoas que viviam antes de Cristo, na época, no período do Antigo Testamento? Será que a salvação era diferente ou é a mesma coisa de hoje? Será que eles tinham que fazer alguma coisa diferente para ser salvos? Será que eles tinham que fazer algum tipo de coisa, de ordenança que Deus pedia para eles, para eles alcançarem a salvação, já que Jesus Cristo ainda não tinha vindo à terra e morrido ali pelos pecados das pessoas? Será que como que era a salvação no Antigo Testamento? Então é isso que nós veremos no dia de hoje, nesse vídeo aqui. Meus irmãos, já respondendo essa pergunta, a salvação, ela sempre foi pela fé. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, não havia diferença nenhuma no método da salvação. A salvação sempre foi de graça, tanto nas pessoas antes de Cristo, quanto para as pessoas depois de Cristo. Sempre foi de graça e como nós nos adaptamos a essa fé, como nós recebemos essa fé, a salvação é pela fé. Então a salvação, ela sempre foi pela fé. Havia apenas uma diferença. A fé dos nossos irmãos que viviam antes de Cristo no Antigo Testamento, a fé deles olhava para frente, para um Messias que ainda viria, que desceria aqui na terra e morreria pelos nossos pecados, pelos pecados deles. Então a fé deles olhava para o futuro, alguém que ainda viria. Lembra da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus prometeu que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então eles viviam na expectativa desse dia. A fé deles, que estava baseada em Cristo, no Messias, era uma fé que olhava para o futuro. Eu estou aguardando a vinda, a primeira vinda do Messias, que vai resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Diferente um pouco da nossa fé, que a nossa fé olha para trás, para um evento que já ocorreu. A nossa fé olha para a cruz. Então nós, quando cremos em Cristo, nós olhamos para trás para um Deus que já desceu aqui na terra, já se encarnou e morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Enquanto a fé das pessoas do Antigo Testamento olhavam para frente, a nossa fé então olha para trás, para um evento histórico que já ocorreu. Olha só o que diz Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu lerei aqui na revista atualizada e depois eu vou ler ela na outra versão, que é chamada de NVT. Primeiro diz assim, na revista atualizada. Então aqui essa palavra nos mostra, esses dois versículos nos mostram que a salvação sempre foi pela fé. O justo viverá pela fé, tanto que o apóstolo Paulo aqui está citando o versículo do Antigo Testamento, dizendo que o justo viverá pela fé. É no Antigo Testamento, então eles já viviam também pela fé. Gostaria de ler esse versículo também, esses dois, Romanos capítulo 1, 16 e 17, na versão NVT, porque aqui traz uma expressão que eu acho interessante nessa versão. Diz assim na NVT. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Essa expressão eu acho muito interessante. Do começo ao fim é algo que se dá pela fé, mostrando que a salvação do começo, desde o Antigo Testamento, era pela fé. No Novo Testamento, nos dias de hoje, também é pela fé. No que a revista atualizada diz, de fé em fé, a NVT e a NVI também, ela fala do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, mostrando que a salvação sempre foi pela fé. Não era diferente a salvação das pessoas no Antigo Testamento, era a mesma coisa de hoje, era também pela fé. A fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Evidentemente, eles no Antigo Testamento não sabiam do nome de Cristo que seria Jesus, mas eles já tinham as promessas reveladas pelos profetas no Antigo Testamento, falando do Messias, da pessoa que viria e resolveria o problema do pecado de uma vez por todas. A fé deles estava baseada nessa promessa na pessoa de Cristo, ou na pessoa do Messias. Nós, hoje, sabemos do evento histórico que aconteceu quando Jesus Cristo desceu aqui na Terra. Nós temos os relatos nos Evangelhos de tudo o que aconteceu com Jesus, desde o seu nascimento, o seu crescimento, os seus ensinamentos, os seus milagres, e a sua morte ali na cruz e a sua ressurreição. Nós sabemos de tudo isso porque está registrado. Foi um evento passado. Então, a nossa fé está baseada em algo que já aconteceu. A fé deles, as pessoas do Antigo Testamento, estava baseada em algo que aconteceria na pessoa também de Cristo. Agora, uma curiosidade que eu gostaria de passar aos irmãos era sobre a obra evangelística ou a obra missionária do Antigo Testamento comparado com a do Novo Testamento, com a igreja, com o que a igreja faz. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação. E dessa nação, Deus planejou que todos os povos, todo mundo da Terra, ouvissem da mensagem de Deus através dessa nação. Mas essa nação tinha uma obra missionária, ou uma obra evangelística, um tanto diferente da igreja. Nós, como igreja, nós temos que ir atrás do mundo para evangelizar o mundo. A obra missionária de Israel, nós chamamos de missão centrípeda. O que seria essa missão centrípeda? É a atração que Israel teria das outras nações. Ou seja, Israel, pelo fato de obedecer a Deus, de obedecer a voz de Deus, aos mandamentos de Deus, iria atrair para si. Geograficamente, iria atrair ali para Jerusalém, para a nação de Israel, outras nações, os estrangeiros. Então, eles olhariam para a nação de Israel e falariam, eu vou até lá conhecer esse Deus que a nação está servindo. Então, era uma missão centrípeda, uma missão de atração, como se fosse um imã atraindo tudo para si. E, dessa maneira, Israel, então, estava evangelizando outras nações. Então, no Antigo Testamento, a obra missionária que a nação de Israel cumpria era uma obra missionária atrativa, chamando as nações para si, para conhecerem a Deus ali em Jerusalém. Olha só esse texto de 1ª Reis, capítulo 8, versículo 41 a 43. Aqui nós vemos, nesse contexto, a dedicação de Salomão do templo que ele tinha feito a Deus. Então, Salomão, ele construiu o templo e ele fez uma oração dedicando agora esse templo a Deus. E olha só, no meio da sua oração, o que ele diz. E aí, nós vamos perceber que Israel tinha essa missão centrípeda, essa missão de atração, de atrair os povos ou os estrangeiros para si, para que eles aprendam de Deus. Diz assim, 1ª Reis, capítulo 8, versículo 41 a 43. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. Note aí a atração. Eles que vão vir, não é nós que vamos até eles. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus o lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Note então que Israel tinha essa missão, a missão de atrair os povos para si, e dessa maneira os povos aprenderiam de Deus. Porque eles olhariam como que essa nação, de tantas nações no mundo, a nação de Israel é uma nação diferente. É uma nação que tem um Deus vivo e verdadeiro. Então, eu vou até lá para aprender desse Deus, porque eu tenho visto e ouvido falar que este Deus tem feito grandes coisas para a nação de Israel. Então, o que é que acontecia? Os estrangeiros, ao virem e verem isto, eles iam para Jerusalém, para o templo, para aprenderem sobre esse Deus. E é dessa maneira que eles eram evangelizados. Era dessa maneira que eles conheciam de Deus, e poderiam então se converter a Deus. Ele tinha então a missão de Israel no Antigo Testamento, sua obra missionária e evangelística, era uma missão de atração, atraindo os povos para si. Você pode lembrar da rainha de Sabá. O que aconteceu com ela? Não foi Salomão que foi em busca dela para evangelizá-la, mas ela, tendo ouvido as grandes coisas que Deus tem feito por meio de Salomão, ela então foi lá para Jerusalém para conhecer sobre o Deus de Salomão. E o que aconteceu ali? Ela se converteu, porque em Mateus capítulo 12, Jesus Cristo fala que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo para condenar aquela geração que rejeitou a Jesus Cristo. Note que houve uma conversão verdadeira também da rainha de Sabá. Um outro exemplo também, quando Jesus Cristo nasceu. Perceba bem, quando Jesus Cristo nasceu ainda não existia a igreja. Quando Jesus Cristo nasceu, quando ele era menino ali, alguns homens do Oriente, reis magos, direcionados por uma estrela, foram até Israel, foram até Jerusalém para conhecerem o Messias, o Cristo. Note então que Israel tinha essa missão atrativa, atraindo os povos para si. Evidentemente, nós vimos ali algumas exceções no Antigo Testamento. A famosa história de Jonas, onde Deus levanta Jonas para que ele vá até a nação de Nínive e ali ele pregasse a palavra de Deus. Mas de uma maneira geral, a nação de Israel tinha uma missão atrativa, uma missão centrípeda, atraindo os povos para si, para que esses povos ouçam sobre Deus. Diferente do Novo Testamento, onde a igreja possui uma missão centrífuga. O que seria isso? É a igreja saindo do centro para as bordas, procurando aqueles que não conhecem a Deus. Então, enquanto Israel atraiu os povos para si, a igreja tem que ir atrás dos povos. Olha só esse texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós temos muitos outros versículos que falam sobre essa missão da igreja de ir atrás dos povos. E esse versículo bem pequeno, ele diz assim, E disse-lhes, Jesus falando, Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é uma missão centrífuga. Vocês têm que ir, vocês têm que ir atrás dos perdidos e pregar o evangelho por todo o mundo. Então, espalhar-se pela terra para pregar a palavra de Deus. Enquanto que Israel, no Antigo Testamento, atraiu os povos para si, para pregar dessa maneira a palavra do Senhor. Um dia Deus voltará a trabalhar com a nação de Israel. Nós sabemos que escatologicamente, hoje, Deus estará trabalhando com a igreja. Por quê? A nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo, então Deus deixou essa nação de lado. Hoje, a nação de Israel é uma casa abandonada, uma casa deserta, não tem profetas. Deus não está trabalhando por meio da nação de Israel. É uma nação de pessoas que precisam se converter a Cristo. Então, Deus deixou essa nação de lado. Por enquanto, Deus está trabalhando agora com a sua igreja. Pessoas de todas as nações que creem em Jesus Cristo fazem parte do corpo de Cristo, que é chamado de igreja. Quando Deus concluir o trabalho com a igreja, então Deus irá arrebatar a sua igreja para o céu. Tirando este povo para o céu, Deus, então, volta a trabalhar com o povo que ficou aqui na terra, que são os israelitas, o povo judeu. No momento da tribulação, que a terra estiver passando aqui, que a igreja não passará, Deus volta, então, a trabalhar com a nação de Israel. E é no período da tribulação, no final da tribulação, que Israel, então, será salvo. Porque Romanos, capítulo 11, tem uma promessa ali de salvação nacional para o povo de Israel. Eles se converterão, perceberão que eles estavam em credulidade todas as vezes que eles rejeitavam a história de Jesus. E eles falavam, não, isso aqui não é o Messias verdadeiro. Então, eles rejeitavam a Jesus. Só que na tribulação, eles perceberão que esse Jesus que eles rejeitavam é verdadeiramente o Messias. Então, eles vão se converter a Jesus e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus Cristo descer aqui na terra, então, com a sua igreja, ele vai inaugurar o reino milenar. E vai colocar Israel novamente no centro dos seus planos. Vai colocar Israel novamente no centro do mundo. E Jesus Cristo vai estar reinando durante o período do milênio, em Jerusalém, em Israel, sendo o centro das nações. E o que acontecerá no período do milênio? Vai voltar aquela missão centrípeda. Todos os povos irão para Jerusalém para aprender de Deus ali. Não será Israel que se espalhará para o mundo todo, pregando a palavra de Deus. Pelo contrário, serão os povos que irão para Israel, para Jerusalém, para aprender de Deus ali. Olha só alguns textos que falam sobre isso. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Alguns textos aqui escatológicos. Isaías, capítulo 2, versículo 3, ele fala dessa maneira. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então é dessa maneira que Deus voltará a trabalhar com a nação de Israel. Todos os povos, no período do milênio, irão até Jerusalém. Eles dirão, vamos até Jerusalém, vamos subir ao monte do Senhor, porque é de lá que está saindo a lei do Senhor. Um outro texto também, olha só o que diz aí, Miqueias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Fala assim. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre o outeiro e para lá afluirão os povos. Note que é um versículo muito parecido com Isaías, capítulo 2, versículo 3. É a mesma coisa que está sendo dito aqui. E o versículo 2. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós notamos aqui textos escatológicos falando do período do milênio, onde os povos irão até Jerusalém para aprender da lei. Missão atrativa, Israel sendo como o imã do mundo, atraindo os povos para si, para que ali de Jerusalém eles venham aprender sobre Deus. Mais um texto também, e esse texto aqui de Zacarias, capítulo 14, ele vai nos ensinar algo interessante. E se algum povo, alguma família, não quiser subir para Jerusalém para aprender de Cristo ali. O que que acontecerá com essa nação? Então, aqui nos é revelado, Zacarias, capítulo 14, 16 e 17, diz assim. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então nós sabemos, pelo estudo de escatologia, que haverá uma guerra, uma grande guerra no final da tribulação, que é chamada de guerra do Amargedon. Então, todos os povos ali se voltarão contra Jerusalém. Mas nesse período em que Israel estiver sitiada de inimigos, nações de todos os lados, é nesse momento, Zacarias ele vai nos falar nisso também, que Jesus Cristo ele vai descer e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Achando o monte pelo meio, criando um vale para que os judeus possam escapar ali. E daí ali começa a guerra de Jesus Cristo contra as nações, onde ele pessoalmente pisará o lagar das uvas. Então ali começa a guerra do Amargedon, onde Jesus Cristo destruirá as nações. As nações que sobrarem, que entrarem no milênio, eles terão essa obrigação de todo ano, ano por ano, subir até Jerusalém uma vez por ano, para aprender de Deus ali, para aprender sobre as leis do Senhor que sairá de Jerusalém. E se eles não forem, olha só o que diz o versículo 17 agora. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então terá castigo para as nações que não subirem para Jerusalém, não pegarem o avião e descerem lá em Jerusalém para aprenderem de Deus, para aprenderem de Jesus Cristo diretamente ali de Jerusalém. Não virá sobre essa nação a chuva, isso trará problemas para aquela nação, porque não tendo chuva, não terá muita produção de alimento ali. Então perceba que haverá castigo para as nações que não subirem para Jerusalém. O que nós percebemos aqui? Que no Antigo Testamento Israel tinha uma missão evangelística de atração, atraindo os povos para si. A igreja tem uma missão evangelística de ir atrás dos povos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No milênio, quando Deus voltar a trabalhar com a nação de Israel, voltará então a ser essa missão centrípeda, uma missão de atração. Os povos que irão para Jerusalém. Pensando nisso, meus irmãos, sobre a salvação no Antigo Testamento, Normalmente, algumas dúvidas pairam sobre a nossa cabeça quando nós pensamos em alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento. A gente fica pensando, será que fulano do Antigo Testamento era salvo ou não era salvo? E eu gostaria então de jogar essa pergunta para você. Gostaria de perguntar a você, Adão e Eva, eles foram salvos ou não? Será que quando você partir deste mundo, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, você que já criou em Jesus Cristo, tem sede da sua salvação? Será que lá no céu você vai se encontrar com Adão e com Eva ou não? Você talvez, perguntando isso para outros crentes, você vai ter diversas respostas. Alguns dizendo que sim, que Adão e Eva são salvos, foram salvos e estão no céu. Outros talvez dizendo que não. Você pode ter ali diversas respostas, mas a Bíblia nos dá uma indicação. E uma indicação que eles foram salvos sim e estão presentes no céu, tanto Adão quanto Eva. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos mostra que Adão e Eva, eles aceitaram aquele sacrifício que foi feito no meio do Jardim do Éden, onde Deus matou animais e a pele daqueles animais cobriu ali Adão e Eva, fazendo vestimenta para eles. E eles aceitaram aquilo. Foi um aprendizado para eles, porque eles também aprenderam que agora, já que eles são pecadores e estão separados de Deus, para eles se aproximarem do Senhor, é necessário que alguém pague o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então é necessário que alguém pague o preço do pecado deles. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 4, vendo ali a história de Abel e Caim, nós notamos que eles se aproximam de Deus através de uma oferta. O que nós percebemos ali? Que Adão e Eva aprenderam isso no Jardim do Éden e eles repassaram isso para os seus filhos, onde nós vemos Abel obedecendo aos seus pais corretamente, oferecendo ali a Deus um sacrifício de sangue, mas Caim, pelo fato de não reconhecer que era pecador, pelo fato de achar que ninguém precisava morrer pelos seus pecados, porque talvez ele não tinha pecado, ele era muito bom para se achegar a Deus, então ele não apresentou um sacrifício de sangue, mas apresentou ali o fruto da terra, verduras, frutas, alguma coisa ele apresentou para Deus, mas não foi derramamento de sangue. Ele não foi aceito, mas Abel então foi aceito. O que nós percebemos? Que Adão e Eva, então, eles aceitaram o sacrifício que Deus realizou ali e eles passaram esse ensinamento também para os seus filhos. É uma indicação que eles, sim, creram e estavam esperando no Messias de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que resolveria o problema do pecado, esmagando a cabeça da serpente. Então a Bíblia nos dá, sim, indicação de que Adão e Eva estão no céu. Outra turma aqui, será que a geração que morreu no deserto está no céu ou não? É uma dúvida que muitos têm. Aquela geração que estava no Egito, viu as dez pragas e depois saíram do Egito, andaram pelo deserto na hora de chegar na terra de Canaã. Quando eles eram para tomar posse da terra, eles voltaram para trás, não creram que Deus poderia os ajudar e eles queriam retornar para o Egito. Daí Deus foi lá e deu um castigo para aquela geração. Então vocês vão voltar para o deserto e vão ficar rodeando o deserto até toda essa geração morrer. E isso durou o período de 40 anos. E a dúvida é, será que essa geração entrou ou não entrou no céu? Porque na terra de Canaã, aqui na terra, eles não entraram. Mas e no céu, será que eles foram salvos ou não? Talvez algumas pessoas vão dizer que não, não foram salvos, porque Hebreus capítulo 4 fala que Deus não permitiu que eles entrassem no seu descanso. Então vai ter algumas divergências de opiniões. Mas a palavra de Deus nos dá uma indicação de que aquele pecado que eles cometeram não foi o pecado imperdoável. Muitas vezes nós olhamos para aquela nação, para aquela geração, e tratamos aquele pecado de não entrar na terra de Canaã como pecado imperdoável. E ali não tem, não tinha mais volta para a nação de Israel. Só que quando nós lemos Números capítulo 14, versículos 19 e 20, olha só que interessante o que Deus diz aqui respondendo a oração de Moisés. Números capítulo 14, versículos 19 e 20. No versículo 19, Moisés está orando para Deus, para que Deus perdoe a nação daquele pecado de incredulidade que eles não entraram na terra de Canaã, a terra que Deus tinha preparado para eles. E Moisés diz assim no 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés faz essa oração. Perdoa, Senhor, este povo, o pecado deles, como o Senhor já tem perdoado. Desde lá até aqui eles têm cometido vários pecados e o Senhor tem perdoado a eles. Olha só que interessante que Deus fala no versículo 20, que muitas vezes nós lemos e passamos batido. Diz assim o versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Olha só, Deus lançou o perdão para o povo de Israel daquele pecado que eles cometeram de não entrar na terra de Canaã. Muitas vezes nós tratamos e olhamos para esse pecado como se fosse um pecado sem perdão. Ali foi definitivo que a nação de Israel não tinha mais salvação porque não entraram na terra de Canaã. Meus irmãos, Deus impediu que eles entrarem na terra de Canaã. Mas isso não foi um impedimento que eles entrassem na terra celestial. Note muito bem a história da nação de Israel. Toda essa geração que não entrou na terra de Canaã, todos eles creram na palavra do Senhor enquanto estavam no Egito, da morte do cordeiro que tinha que morrer, um cordeiro passar o sangue na porta e ali para que o primogênito não morresse. Todos eles aceitaram a palavra de Deus, todos eles ali creram nessa palavra e lembrando que o cordeiro era uma figura do sacrifício de Cristo. Eles aceitaram a palavra de Deus e creram que aquilo era verdade, que Deus iria enviar aquela décima praga, coisa que os egípcios não creram, não acreditaram que Deus iria enviar aquela praga da morte dos primogênitos. E o que o texto nos fala? Que nenhuma das casas dos israelitas houve morte. Não havia choro na casa dos israelitas, diferente da casa dos egípcios, onde todas as casas houve morte, todas as casas houve luto, todas as casas houve choro. Note muito bem que eles creram na palavra de Deus. Todos eles também, crendo na palavra de Deus, eles atravessaram pelo mar vermelho, um simbolismo também de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Todos eles também andando pelo deserto, provaram do maná e receberam a água da rocha, que também simboliza Jesus Cristo, que é o pão da vida e a água que nos traz a vida. Então nós percebemos que eles ali creram na palavra do Senhor. Evidentemente, o pecado que eles cometeram aqui, teve um castigo. E o castigo foi, vocês não entrarão na terra de Canaã. Mas isso não impossibilitou eles de entrarem na terra celestial, caso eles tenham crido. Por quê? Uma evidência aqui, que no versículo aqui que nós lemos, versículo 20, é que Deus perdoa até este pecado que eles cometeram de não entrar na terra de Canaã. Pagaram o preço do pecado, não entraram na terra de Canaã. Nós também podemos lembrar que Moisés também não entrou na terra de Canaã. Arão também não entrou na terra de Canaã, mas todos eles morreram no deserto. Será que Moisés e Arão também não estão presentes no céu? Nós temos evidências bíblicas dizendo que sim, estão presentes no céu. Ali fala até de Moisés estando no céu no Novo Testamento. Então nós vemos que sim, esses homens aqui, esse pecado que eles cometeram, não foi o pecado imperdoável, impedindo eles de entrarem nas mansões celestiais. Impediu sim de entrar na terra de Canaã. Mas é uma evidência que nós temos da salvação também desta geração. Uma outra pergunta. E o rei Salomão? Gostaria que você também pensasse. Será que o rei Salomão, ele foi salvo ou não foi salvo? Alguns vão dizer que não. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, Salomão não foi salvo, porque no final da sua vida, ele se desviou de Deus ao ouvir as mil mulheres que ele tinha. E essas mulheres influenciaram ele a adorar outros deuses. E de fato, isso aconteceu. Na velhice de Salomão, ele se desviou de Deus e começou a adorar outros deuses. E aí, será que Salomão, ele foi salvo ou não foi salvo? Nós temos evidências bíblicas de dizer que sim, Salomão, ele foi um homem salvo, está no céu. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nós temos muitos outros textos na Bíblia em que até Jesus Cristo também cita Salomão. Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 12. Ali, Jesus Cristo faz citações a respeito de Salomão. Mas olha só o que diz aqui esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Aqui nesse versículo está falando sobre a inspiração da Bíblia, que Deus escolheu alguns homens. Destes homens, Deus ali inspirou eles através do Espírito Santo. E estes homens são chamados de santos. Eles escreveram porções da Bíblia. Eles escreveram a palavra de Deus. Homens inspirados por Deus. Minha pergunta é, Salomão, ele escreveu alguma parte da Bíblia ou não? Daí você vai, evidentemente, pensar que sim, Salomão escreveu uma porção da Bíblia. Por exemplo, livro de provérbios. O rei Salomão, ele escreveu o livro de provérbios. E a Bíblia, aqui nesse versículo, fala que Deus escolheu homens santos. Olha só que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, uma evidência da salvação também de Salomão. Deus não iria escolher uma pessoa que seja incrédula, que não crie em Deus, para escrever a sua palavra. Mas ali é uma evidência da salvação de Salomão. Sabendo que salvação não se perde. Nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Salvação, ela é eterna, ela não se perde. Assim como as pessoas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, eram salvas pela fé, a salvação, ela também é eterna. Tanto no Novo, quanto também no Antigo Testamento. Algumas pessoas, quando nós pensamos no Antigo Testamento, alguns personagens, evidentemente nós ficamos em dúvida se eles foram salvos ou não. Por exemplo, Saul. Será que Saul foi salvo? Eu, pessoalmente, não sei responder essa pergunta. Se ele era um homem salvo ou não. Porque quando analisamos a sua história, a narrativa que fala sobre a sua vida, nós vemos que ele começou bem o seu ministério como rei aqui na terra, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, profetizava a palavra da palavra de Deus. Só que depois ele começou o seu ministério a descambar. Seu ministério começou a ir à ladeira abaixo, ele começou cada vez mais a se afastar de Deus, terminando o seu ministério numa situação degradante, como o rei aqui de Israel. Ele chegou até um ponto de ir em busca de uma vidente para buscar uma palavra do além, porque Deus já não estava mais respondendo ele, ainda que ele buscasse a Deus. Quando olho para a vida dele, eu não sei dizer se era uma pessoa salva ou se não era uma pessoa salva. Mas a minha pergunta e o meu objetivo de trazer esses personagens e perguntar para você se eles eram salvos ou não, o meu objetivo é você pensar no seguinte. Gostaria que você pensasse nesse outro personagem aqui. E você? É uma pessoa salva ou não é uma pessoa salva? Muitas vezes nós ficamos pensando na salvação de personagens bíblicos, salvação de outras pessoas. Mas não paramos para analisar a nossa vida, se você está na fé ou se você não está na fé. A minha pergunta que eu gostaria que você pensasse nesse finalzinho de tarde, nesse início de noite, é, você já creu em Jesus Cristo? Você tem a garantia da salvação em Jesus Cristo? Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Caso não tenha feito, é hora de você tomar essa decisão. Receba Jesus no seu coração e tenha essa certeza de salvação. Pense nisso esta noite. Você já creu em Jesus Cristo ou você não creu em Jesus Cristo? Você estará no céu junto com Adão, junto com Eva, junto com os judeus do Antigo Testamento, junto com Salomão ou você não estará no céu? Existe uma outra realidade que a palavra de Deus nos mostra, que é o lago de fogo, o inferno, que está ali reservado para Satanás e seus anjos. Mas as pessoas que não creem em Deus irão para este lugar também, junto com Satanás e seus anjos, onde você passará a sua eternidade. E eu gostaria de terminar essa live deixando essa pergunta para você. Você já tem certeza da sua salvação? Que Deus, então, abençoe a sua vida, abençoe sua família e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos de soteriologia. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.